Bom dia a todos, obrigado também pela possibilidade que é dar conta na perspectiva dos grupos da Alfoncal, na perspectiva do desenvolvimento rural, dar conta também e partilhar o sentimento que temos relativamente a este quadro, a este novo período de programação e a complexidade e a necessidade que nós temos e sentimos pelos vistos de voltar a inventar a roda e de voltar a querer fazer tudo de novo e neste caso em particular no âmbito da política de desenvolvimento rural. Há alterações significativas e com bastante peso nesta perspectiva na lógica da aproximação à agricultura bastante interessante, na lógica da articulação interministerial e naquilo que vai ser depois a teia burocrática, se calhar as coisas vão ser muito, muito, muito complicadas. Pediram-me e cabe-me a mim trazer aqui um complemento nesta lógica daquilo que são os sistemas de incentivos para 2014-2020. Conforme perceberam com a apresentação do Ministério da Agricultura há uma ação, quatro, há uma medida, dez, que dá precisamente sequência àquilo que normalmente conhecemos como abordagem líder e a primeira alteração é que essa abordagem líder, só tem nome abordagem líder dentro do PDR do Ministério da Agricultura, está criada uma nova figura que é o DLBC, o Desenvolvimento Local de Base Comunitária. Portanto, é a dar conta um bocadinho deste novo contexto em que nos vamos gerir que queria fazer esta apresentação. Portanto, dividi-a aqui em duas áreas, um primeiro de contextualização e depois olhámos para esta área da diversificação da atividade e dos circuitos curtos de comercialização como uma oportunidade e, portanto, como um campo de trabalho também para os agricultores. Essa é a perspectiva que hoje vos queria aqui trazer. Portanto, começando aqui na contextualização, já vos fui falando deste novo contexto que o PDR 2020, que a Europa 2020 traz até nós e estávamos aqui a comentar também e a Luís Mira fez bastantes referências a este aspecto na lógica da diversificação. Houve alterações a diversificação que temos agora que têm alguma influência, conforme se pode aqui dar conta. Se olhássemos para os dados portugueses, até estamos na média europeia, mas depois quando olhamos para aquilo que estava classificado como diversificação e olhamos para a floresta que cá estava, olhamos para a cortiça que cá estava dentro e, se calhar, a nossa diversificação na exploração agrícola nas outras áreas não era assim tão rica, tão diversa, como por exemplo, e é essa a perspectiva que eu também vos pretendo trazer aqui, por exemplo, ao nível da França ou ao nível da Áustria, que na Áustria é um país em termos de dimensão muito parecido com o nosso, mas se calhar com outros níveis de profundidade com que eram para estas questões e aí vemos níveis mais elevados, entre 23% e 18% na diversificação. depois, olhando aqui em termos nacionais, o norte e o sul do país explicam-nos esta nossa realidade, explicam-nos a dimensão e explicam-nos também a nossa estrutura fundiária e a nossa estrutura cultural, por outro lado também o sul e, portanto, numa perspectiva de postos de trabalho a norte, é essencialmente mão de obra familiar, a sul essencialmente, não mas já com um peso bastante mais significativo, assalariados, portanto, outras condicionantes que nós aqui devemos ter em atenção quando olhamos para o tema da diversificação, a nossa realidade, sei também referir, a necessidade de trazermos jovens para a atividade agrícola é essencial, uma porcentagem bastante significativa, cerca de 60% dos nossos produtores agrícolas têm pouca escolaridade e muito a envelhecer, as questões da própria produção e ontem vimos também o próprio preço e a evolução dos preços dos produtos agrícolas, apesar de termos crescido, não têm acompanhado e têm havido até redução ao nível do preço, portanto, o próprio contexto económico em que em Portugal nos movemos também não é fácil, a agroindústria é um dos setores que está em crescimento, não chega para compensar e não é disso que estamos aqui a falar diretamente, nesta parte de agricultura. E, portanto, a questão da dimensão já o falei e aquilo que é perspectiva e aqui já começo a falar na lógica do futuro, a pequena dimensão e a necessidade de olharmos para esta minha intervenção, não olhando para a diversificação como sendo a solução dos nossos problemas na agricultura, não é de maneira nenhuma, mas aquilo que hoje vos queria aqui trazer como mensagem é que esta abordagem da diversificação da atividade nos circuitos curtos de comercialização parece-nos que pode ser um campo a olhar, um campo a ter em atenção, até porque, conforme vos estava a dizer e agora começo já a dar também aqui alguma informação para depois poder justificar isto, houve alterações no âmbito do próprio PDR, com a introdução da abordagem em líder, portanto, com a passagem para o desenvolvimento local de base comunitária, no âmbito do desenvolvimento local de base comunitária passa a ter uma componente de FEDER, portanto, propriamente na área da agricultura, mas tem uma outra componente de FEDER que faz com que a verba que está inicialmente alocada reduza a cerca de 50% na área do FEADER, associada à estratégia de desenvolvimento local e com um conjunto significativo de novas elegibilidades. E essas são as tais novas elegibilidades que vos disse que as encaramos como desafios bastante interessantes e positivos na lógica da aproximação à atividade agrícola e, portanto, naquilo que está perspectivado para esta medida 10 da abordagem líder, os pequenos investimentos nas explorações agrícolas vão passar a ser geridos no âmbito do desenvolvimento local de base comunitária, e os pequenos investimentos na transformação e comercialização dos produtos agrícolas vão também passar a ser, já eram até o limite dos 25 mil euros, portanto, para o limite de superiores vão passar a estar integrados e este aqui é um campo bastante novo, mas um campo bastante interessante e importante. Depois a própria edificação da atividade que já fazia parte da estratégia de desenvolvimento local, um novo enfoco, uma nova chamada de atenção relacionada com os regimes de qualidade e os produtos locais, e depois, por último, uma medida da renovação das aldeias e a valorização dos elementos patrimoniais locais, são estas as elegibilidades do FEADER, são estas as elegibilidades que ainda não sabemos bem quando, os grupos de ação local em termos nacionais apresentaram uma pré-qualificação da sua estratégia agora em meados de sovereiro, devemos estar cerca de 60 dias a aguardar essa pré-qualificação, a validação, seremos depois chamados a fazer uma estratégia de desenvolvimento local, mais 60 ou 90 dias para essa estratégia de desenvolvimento local, e depois mais, se calhar, 60 dias para a análise dessa estratégia de desenvolvimento local, e se calhar estaremos em setembro no terreno, infelizmente. Mas, as medidas, só fazendo aqui uma passagem genérica... Já passaram 10 minutos, Pedro. Já passaram nada, não é? Já, já. Então, agora... Então, pequenos investimentos na agricultura, todos os conhecem, investimentos até a 25 mil euros, o taxa máximo, também já foi feita aqui a chamada de atenção, de 50% ou 40%, dependendo da localização em que nos encontramos, máquinas e equipamentos, pequenas construções agrícolas, explotações plurianuais, equipamentos de prevenção contra o povo. Depois, as medidas da transformação e da comercialização, os investimentos até aos 200 mil euros, com o máximo de 35% ou 45%, e também a questão do número de projetos, eu não vi, mas o montante máximo atribuído é de 150 mil euros aos projetos no período de programação, portanto, entre 2014 e 2020. Depois, as questões da diversificação da atividade, investimentos superiores a 10 mil euros até 200 mil euros, e aqui temos uma panóquia grande de tipologias de ação. As cadeias curtas e os mercados locais, uma atenção particular à ligação entre o produtor e o consumidor, e a agregar os produtores para chegarem mais facilmente ao mercado, portanto, investimentos de 5 a 200 mil euros, com taxa de 50%. Os regimes de qualidade e de apoio aos produtos locais, conforme eu estava a dizer, de 5 a 200 mil euros, ou o montante máximo de investimento de 400 mil euros, se os projetos forem 3 produtos diferentes e minimizados em agrupamento. A renovação das aldeias, com algum condicionante, há um mapa no Gabinete de Planeamento e Políticas sobre as zonas não-rurais, e com alguma condicionante de elegibilidade nessas áreas que estão identificadas. Por acaso, aqui a Brantos é um erro grande e crasso, de novo, e desta vez ainda maior, com a reforma administrativa, que vai até quase ao norte do Conselho, e agora apanha também a Diretora Regional, apanha também, depois, apanha São Miguel do Rio Toro, e, para além do recio, e, portanto, vai quase até à bem-posta, neste novo mapa, que podia da reforma das freguesias, e, portanto, há aqui uma zona bastante significativa de condicionante, e com algumas elegibilidades que podem ser interessantes, ao nível das votos, que se deve terem atenção. e, pronto, e agora passava ainda mais depressa, porque era o tema da minha apresentação. Faltam dois minutos. É rápido, em termos de slides e em termos de informação, são três ou quatro. Na lógica do desenvolvimento territorial, e passando aqui a utilizar estas seis elegibilidades que o DLVC vai trazer, trago-as aqui a título de exemplo e a título de informação, precisamente para deixar as pessoas sensibilizadas ao tema, e olharem para esta área, na perspectiva de que pode ser um complemento ao rendimento da agricultura e da exploração agrícola. Por um lado, a lógica de diversificação. Se olharmos para aquilo que é o valor acrescentado bruto, direto, da atividade da agricultura, o setor primário representa 2,2%, mas se olharmos depois para a indústria ou para o serviço, e quando ponho aqui a indústria ou serviço, ponho então aqui a transformação, ou ponho o turismo, e aí já vemos VABs bastante mais interessantes, na ordem dos 24% e na ordem dos 73%, e na perspectiva de quem está a conduzir um projeto empresarial, esta lógica do complemento do rendimento e a lógica do acrescentar valor à sua atividade económica, a diversificação pode ser um aspecto a ter em conta, e, por outro lado, também os próprios custos, a produtividade relacionada com a mão de obra. Se olharmos para um posto de trabalho na agricultura, regra geral, em termos médios, gera 6 mil euros por ano, se olharmos para a indústria, já estamos a falar de 28 mil euros, se olharmos para os serviços, 35 mil euros. Portanto, também aqui se pode vir a complementar de forma significativa o rendimento da exploração agrícola. Por outro lado, os circuitos curtos de comercialização são formas interessantes de ganhar margem comercial, porque, em última instância, fazem a ligação direta e fazem saltar os intermediários no processo de comercialização. O contacto direto com o cliente também promove a fidelização, portanto, consolida o negócio, e, por outro lado, também faz alguma pedagogia e algum complemento educacional em relação aos próprios modos de produção e à cidade agrícola e, portanto, também esta lógica de circuitos curtos de comercialização são interessantes. Só agora dar duas linhas do que é que pode ser interessante nesta perspectiva da diversificação das receitas, olhando para o turismo, o alojamento, depois a animação turística e os eventos, a recepção de grupos, o emoturismo ou o lipo-turismo, vamos de seguida conhecer também aqui uma experiência em Espanha e me inspirarmos, contamos nós também, as questões da transformação, portanto, dos produtos da própria exploração, outras atividades, a comercialização desses produtos transformados e ou outros, a prestação de serviços agrícolas e oficolestais, a transformação da madeira, a cortiça, a aquacultura, a energia solar e eólica, o acanato, portanto, aqui um conjunto diversificado de novas ou potenciais novas fontes da receita, por outro lado, os circuitos curtos de comercialização, os pontos de venda na própria exploração, os mercados dos produtores locais, a relação direta com os consumidores, através do embalamento e o envio direto aos seus clientes, a venda direta no campo, a venda na mesma da estrada, a venda na rua, a internet, a restauração e as cantinas, são circuitos curtos de comercialização para os quais os agricultores podem se organizar e responder a estes mercados, portanto, a estes potenciais clientes. Está aqui, da experiência de ataques na região, um pouco, para além da prova e de algum trabalho que fazemos de animação e dinamização da comercialização dos nossos produtos, temos uma rede local de lojas, aqui em Abrantes, em Constância e em Serval, com a Praça dos Sabores, a Canaterra e a Camões com Sabor, em que o preço de venda dos nossos produtos é precisamente o preço de venda da exploração, do produtor, e depois uma outra rede maior de ligação aos consumidores, em Lisboa, com o Portugal Rural e os produtos e territórios, portanto, nesse sentido, e agora concluindo o último slide, na lógica do desenvolvimento territorial, o desafio deste próximo período de programação é o de se juntar e é o de olhar para, é o de unir, é o de agrupamento dos produtores e é as organizações dos produtores, também nesta perspectiva da diversificação e da complementariedade do rendimento, também se deve ter essa lógica de o agregar, de olhar para o território, de olhar para os vários setores que cá estão, integrar as estratégias, fazê-lo em cooperação, que é muito feito, assim deve ser e assim deverá continuar a ser, mas seguramente que outros instrumentos estão disponíveis e por isso também a importância de se olhar para o acesso à terra, se olhar para a admissão de novos agricultores para o terreno, na região, em parceria com a Associação dos Agricultores, a Associação dos Agricultores e Ataques com os dois geólogos para a Bolsa de Terras, entre nós temos esta articulação de trabalho para o futuro e olhamos para a lógica da promoção dos produtos do território, cada vez mais próxima dos seus clientes e dos seus consumidores, numa perspectiva mais diversificada, portanto, promovendo cada vez mais o acesso, não é o acesso, é promovendo cada vez mais o produto propriamente dito, mas também os próprios produtores e o território que produz esses produtos, esses produtores, dando-lhes autenticidade, dando-lhes a raiz de cada um destes nossos territórios. E, portanto, era esta a mensagem que queria deixar, a importância que os projetos empresariais da lógica de diversificação podem ter para o futuro nas explorações agrícolas, mas não deixar de olhar para estes projetos como sendo projetos económicos e, portanto, não são aventuras de projetos, mas por via dos controles e por via do modo como algumas coisas foram feitas, o rigor com que eles devem ser pensados e escutados tem que estar sempre presente. Legenda Adriana Zanotto